É Rodrigo Freitas É só meu coração que tá apagando Mas o burro sou eu que sempre caio nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caio nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mentirosa, eu sempre caio nessa história É muita covardia sua brincar com o meu sentimento Só faz isso porque sabe que eu te amo Mas tudo em excesso se desgasta com o tempo Promete que vai mudar Eu vou lá e desculpo, cê volta a errar Essa conta não tá fechando É só meu coração que tá apagando Mas o burro sou eu que sempre caio nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caio nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mentirosa, você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caio nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caio nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mentirosa, você é mentirosa Mentirosa, você é mentirosa Eu sempre caio nessa história